O governo brasileiro designou o economista Paulo Nogueira Batista Jr. para assumir o cargo de vice-presidente do novo banco de desenvolvimento que está sendo estabelecido em Xangai, na China, pelo BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Paulo Nogueira Batista Jr. é hoje diretor executivo no Fundo Monetário Internacional.